Estou fazendo campanha, olha! Ah, caramba, já é uma carreirinha! Isso aqui é de que massa aqui? Isso aí é de Nimento, é muito fileno mesmo. Aí pra cá, já que vai passar do Macié. Aí de a frente, essa é a barragem... Essa aqui é a lagoa? É a lagoa do Macié. É a lagoa, mãe? É. Olha aí, pessoal, a imagem aqui da lagoa, mãe, olha! Escolapinho! Sempre tem gente aí visitando, olha! Desgobreu! Como é que está, meu amigo? Tá bom! Tá bom, né? Balança agora, né, Daniel? Olha pessoal, viemos aí conhecer a mãe lagoa Que a gente sempre, eu acompanho sempre o canal do Edson Colatino Aí sempre acompanho a lida deles aí nos pesqueiros Aí dando uma conferida aqui Pra posteriormente a gente vir se hospedar aí e passar a noite aí E aí pessoal Aqui os viveiros de peixe Interessante, ó Muito bonito Muito bonito Daniel, Edson, Márcio, Márcio, Edson aqui da Rainha Isabel Olha o Daniel aí Olha isso aqui, olha que lindo Muito bonito aqui Bom dia, tudo bom? Eu gostei do dinheiro do que? Pra passar o dia eu vou ir A gente veio conhecer, o senhor veio se hospedar? Foi Você é de onde? Sou de Recife De Recife É Posso afirmar o senhor? Pode, assim, até porque Meu irmão me chamou Não, porque eu trabalho com isso, né? Eu sou engenheiro de pesca do estado Seu nome é? Sileno Sileno Prazer, Sileno Aí eu digo que eu vou dar uma olhada aqui Pra ajudar eles em alguma coisa aqui, sabe? Porque tem algumas coisas que a gente tem que corrigir aqui, sabe? Sempre procurando melhorar, né? É, sempre melhorar Aperfeiçoar É Dá uma olhada aqui Aí eu vou dar algumas ideias Aí o senhor é da área? Sul Interessante Trabalho na Secretaria da Agricultura Do estado, né? Em Recife Em Recife Trabalho com essa parte de piscicultura Bacana Eu sempre acompanho o trabalho deles aqui Através do canal do YouTube deles, do Escolatino, né? Aí hoje a gente teve a oportunidade de vir aqui conhecer A gente veio aqui em Rainha Isabel, né? Vamos lá no Escolatino conhecer Sim Aí em outra oportunidade vão vir pra se hospedar, passar a noite Sim É gostoso, o clima é bom, viu? Aham Gostei Gostei, muito O senhor veio ontem? Vim ontem Pois isso aqui ele tem, ó Tem que recolher essas fezes, sabe? Uhum E limpar essas telas Porque o principal disso aqui é oxigênio, né? Isso Você vê ele tá batendo oxigênio aí, mas tem impedimento muito grande Todos esses degetos aqui ele influencia, né? Influencia Na perda do oxigênio, né? Influencia Influencia Vamos ver Porque vai virando matéria orgânica, né? Aí a matéria orgânica, o que que acontece? Aí você começa a ver as bactérias com o tempo, ela vai transformando em gases E os gases é... é... é pra gente tirar o oxigênio, né? Aí começa o açúcar, a amônia, tudo que são gases que não é bom pra o cultivo, né? E elas... você pode observar aqui, ó Tudo... é... pequenas coisas que fazem uma grande diferença, né? Sim, então vem... vem de cima, tá vendo? Elas vêm... Às vezes quando ela vem de cima, ela vem respirar É porque o oxigênio, o peixe... ele... respira o oxigênio subindo na água Então quando ela vem pra cima, abrir a boca ali pra pegar o oxigênio É porque lá embaixo já tá ruim Pronto, quando é... deixa eu entender Quando o peixe vem... o pessoal que cria Quando o peixe vem pra cima com muita facilidade É porque ele tá sentindo a falta do oxigênio embaixo Aí ele vem buscar na água mais... Aí ele vai buscar a atmosfera Entendi Entendeu? Isso é uma dica bem importante pra quem tá começando É um indício de você ver, olha... tá ruim, né? Ah, interessante... essa dica é... O ideal é eles terem o oxímetro O aparelho que você... Mede a quantidade de oxigênio da água É, ele não pode estar abaixo de 4 miligamas por litro Entendeu? Abaixo disso ele já começa... Tem de alimentação... Aí vai... né... vai influenciando no crescimento, né? Muito bom E a questão da alimentação também, hein? Não sei também se eles tão vindo muito... Eu não sei qual é o tempo que ele tá colocando o alimento Pode ser pelo costume do horário da ração aí já acha que é, né? Porque ele se alimenta o quê? Você tem que colocar... aí nessa fase aí Ele coloca 3% do peso dele é de ração diária E você deve distribuir nos intervalos o menor possível, né? E fica aluno de obra, dá trabalho, né? A gente pode dar de manhã e só... Só pode dar de manhã Ou seja, pra o pessoal que quer começar na área tem o retorno, tem, mas também tem o trabalho, né? E tem que ter a técnica, a dedicação... A dedicação... A dedicação... E o conhecimento... E buscar sempre aprimorar, né? Sim... E tem a tecnologia... Muito bem Aí você vê como é que... Você vê que tem aqui o... Que é de lápia, né? Isso... Não sei se deve ser a chica lá dessa daí... Que é a talhiandesa... E ele tem ali o... Pângu... Eu vi... é um clarinho, né? Um clarinho... Eu vi ele aqui... Pronto, aquele ali... Nesse tanque aqui, pessoal, deixa eu ver... É mais resistente do que a de lápia... É um peixe de origem asiática... Eu acho que foi nesse tanque aqui, ó... Pronto... Isso... Todos eles estão com oxigênio... Ele não tá... Exatamente... Por ele ser mais resistente... A de lápia que tivesse no lugar dele aqui, já tava dando sinais de... Aqui, pessoal... O que ele tá falando é isso, ó... Todos os tanques, você observa, tem oxigênio, ó... E esse aqui, não tem... Aqui, ó... Ele tem um espelho diferente, né? Uhum... É... Chama panga... E pangazo... Entendeu? O peixe vem ali daquela área do Vietnã... Ali da Tailândia... Por ali, né? Esses tanques não podem estar junto do outro... Você tem que ter pelo menos dois metros de distância um do outro... E tudo é possível... E essa aqui... Essa lagoa não tem uma boa renovação de água aqui... Por isso que ele tá botando... Um pouco de zenzinho aí... Já por isso... Pra suprir, né? Pra suprir... Então é isso aí, pessoal... Essas foram as dicas aqui... Cecilio... Sileno... Sileno... Sileno, né? Sileno... Do seu Sileno... Que é da área... Conhecimento... Regia de pesca, né? Então... Pra você que tá assistindo o vídeo... Pega bem essas dicas aí, viu? São dicas primordiais pra... Você... Influenciar aí na sua produção do peixe... Não é isso? Exato... Então obrigado... Exatamente... Deixa eu mostrar aqui, pessoal... Pra vocês mais um pouco... Obrigado... Valeu, velho... É isso aí, pessoal... Essas foram as dicas, né? Bem... Interessantes... E... Mostrar aqui... Eu vim pra mostrar... Um pouco da lagoa aqui pra vocês... E já aproveitamos e... Captamos aí... Essas dicas... E aqui ó... Na lagoa... No meio da lagoa... Já tem aqui uma área do lazer... O pessoal fica aí... Jogando a sinuquinha... E aí... Vê se bonito aqui... Vê se bonito... Vê se bonito aqui... Vê se bonito... Vê se bonito aqui... E Daniel... O máximo não perde tempo, né? Ah, mas você vai assim... É... É... Desse jeito, né? Mas eu não sei o que... Aí ó... Olha lá... Música... Vê se bonito... E aí... Vê eben ligar... E aí... Todos... Tendemos... Mas eu não sei o que fosse amada... Que rimando investia o que é guerrimos... E aí... Comoいう imagem que veamo pra isso... Não... Mas eu não sei o que... D lockover... Em menos de um Bare thinking... Obrigado.